Voltamos com a nossa Copa do Mundo, rapaziada. Já deixa like, se inscreva no canal e também me siga lá no Instagram, link aqui no comentário fixo, se eu lembrar. Se eu não lembrar, tá ali na descrição também. Gente, o negócio é o seguinte, a gente tá nas oitavas de finais, tá? Fase de grupos, a gente passou em primeiraço, o Brasil aqui humilhou, né? Nove pontos, não teve derrota, não teve empate, só vitória, dez gols marcados, tomou um golzinho. Realmente, uma campanha aí muito boa do Brasil. Mas a gente tá no banco ainda, a gente tá tentando conquistar a titularidade. As seleções que passaram para as oitavas de finais, Inglaterra, República Tcheca, Brasil vai pegar Irlanda, a gente teve uma seleção tranquila, tá? Irlanda, Noruega e Estados Unidos, País de Gales e Holanda, já teve seleções até que jogaram. Como, por exemplo, França eliminou a Islândia, Portugal foi eliminado pela Croácia, olha a Croácia, hein? Sempre sendo uma pedra na chuteira aí das seleções. Itália empatou com a Alemanha, mas venceu nos pênaltis, Itália depois de ficar fora aí de duas Copas seguidas. E a Espanha acabou sendo eliminada pela Bélgica. Então, oitavas de finais aqui definidas e a gente vai correr atrás para a gente conseguir essa vaga de titular até o final da Copa. A artilharia da Copa do Mundo, a gente tá brigando, tá? Tamo ali, ó, em segundo com o Gonzalo Ramos, tá? A gente tem cinco gols, o Gonzalo também, mas a gente é reserva, né? Na assistência, o Anthony é o líder com três. Gente, dá uma olhadinha para ver se vocês estão aí assinando todas as notificações aqui do canal, é muito importante. Dá uma olhadinha agora mesmo, ó. Vai ali em cima, assinar todas as notificações do canal, porque aí quando lançar vídeo aqui, shorts, vídeo normal, tem uma possibilidade maior de vocês receberem os vídeos, tá? Então, faça isso agora. Matou isso, vamos para o jogo. Ó, a gente entrou uns 58 minutos, hein? Melhorou, a gente tava entrando com 80, pô. 58 minutos, a gente entra no lugar do Gabriel Jesus, que marcou o gol contra a Irlanda. Então, a gente tem a chance, né, de jogar mais. Vamos para cima contra a Irlanda. Gente, o cabelo não tem jeito, tá? Mudei de cor, mudei... Não teve, cara. Eu botei todas as cores, esse cabelo tá bugado aqui no meu jogo. Eu não sei se todos os Fifas estão assim, ou se é o meu jogo que tá bugado. Ele não fica com a tecnologia nova de jeito nenhum. Eu voltei e botei aquele primeiro cabelo que eu comecei a Copa do Mundo, tá? Que eu achei ele bem da hora, mas, infelizmente, ele não é bonitão naquele estilo de tecnologia nova. Fazer o quê, né? Vamos para cima. A gente vai para cima, cara. Já tabelando. Ai, tentou devolver ali, até que foi uma boa intenção, vai. A Irlanda chegando. Knight faz a inversão de jogo. Tocou aqui no Burnis. Burnizinho jogou aqui na ponta. O McNamara vai entrando. Que isso, gente. Ederson, tá maluco. Não, não vamos deixar a Irlanda jogar, né? Bola para a gente. Já soltei o pé aqui. Boa bola no Martinelli. Tá fazendo uma boa Copa também. Tentou drilar, não deu. Boa bola. Muita marcação. A gente consegue escapar lá pela ponta, ó. Joga aqui. Olha o chute. Quase o que o Matheus Cunha faz. Mano, eles fizeram uma linha aqui defensiva gigante, né? Olha isso, velho. A gente vai tentando. Chute de esquerda. Tentativa foi boa, vai. Eles estão muito defensivos, pô. Tá difícil. Nem defesa ali, ó. Uma marrinha, pô. Se faz, ia ser lindo. A Irlanda vem chegando também. O Brasil tem que matar esse jogo, pô. Bora, bora. Isso. Toquei no Evanilson. O Evanilson devolveu. Será que a gente consegue ganhar na Velo? Botamos na frente. Já conseguimos escapar do 99. Vai fechando outro no meio. A gente vai levando. Vamos bater de esquerda. Bateu para fazer. Gol! Parece até videogame, não parece? É com duração do camisa 10. Ele leva, ele carrega. Tira o goleiro com a perna esquerda, ó. Para fazer o nosso primeiro no jogo, a gente quer essa vaga titular, mano. De qualquer jeito, até acabar essa copa, a gente vai ser titular nesse aqui, velho. E também para tranquilizar o jogo. O jogo estava até que perigosinho, né? 1x0. Vai correndo ali o Irlandês. Cruzamento. Ederson. Eles chegam bem. Eles chegam bem. Pô, bola. Olha o Vini Júnior. Nosso ex-companheiro quando a gente jogava no Real Madrid. Eles não estão dando bote. Vamos para cima. Chute 3D, defesaça. Boa recuperação do Brasil. Paquetá. Eu fui para o outro lado, ó. Abriu o espaço. Paquetá vai carregando. O que Paquetá vai aprontar? Vai para o cruzamento? Tocou. A bola chega no Antônio. Vem para a gente. Tenta o chute. Que lançamento. Sempre por esse lado aí, causando perigo. Tocou atrás. Ninguém foi dar o bote. Agora foi. Boa. A gente fez a finta e deixou o cara no chão, hein? Que isso. Que jogada. Já saiu tocando. Mauro, deu tapa. O cara acompanhou bem, hein? Duny foi bem demais. O goleirão foi corajoso e saiu bem também. De novo, o Irlanda chegando. Bola lá do outro lado. Tira daí. Ô, Militão. Paquetá. A zaga estava alta. Lá vai ele de novo. Lá vai o homem de novo. Para fazer mais um. Para fazer mais um. No cantinho. Gol. Para fazer mais um com o Dancinha. Com um deboche e tudo. Bateu no cantinho. Tirou do goleiro. Perna direita, ó. Eu pensei que ele bateu com a perna esquerda, tá? Até pensei em dar uma cavadinha por cima. Mas não. Vou fazer o simples. Quero ficar artilheiro isolado nisso aqui. Então vamos garantir o gol. O camisa 10. Marca de novo. E aí, treinador? Vai me deixar no banco ainda, pô? De uma dessas dá para fazer mais um, hein? Que bolão. Ih, será que vai rolar um hat-trick na Copa? Lá vai ele. Consegue escapar. Ajeitou o corpo. Bateu. É hat-trick. Gol. O hat-trick do homem. Hat-trick na Copa do Mundo. Temos. A zaga deles foi para cima, né? O zaga não. O time deles. E aí eles ficaram com a zaga muito alta. Quando a gente entrou no jogo, eles estavam com a zaga lá embaixo. Não sei se vocês lembram. Eu até falei. Nossa, a linha defensiva deles estava tensa. Eles adiantaram o time para tentar fazer gol. A zaga ficou alta demais. E aí, esquece, né? Quando a zaga está assim, é o melhor jeito de jogar com o Lucas. Porque a gente é muito rápido e ninguém pega a gente na velocidade. O Brasil mete 4 e está nas quartas de finais. E aí, ó. Hat-trick na Copa do Mundo. Temos, senhoras e senhores. Hora da verdade, hein? Nossa moralzinha. Sobe, 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 sobe. Olha, eu acho que o próximo jogo vai rolar, hein, mano? Se a gente conseguir treinar, se tiver tempo de treinar. Não sei como é que vai ser ali o intervalo dos dias. Mas se tiver tempo de treinar, eu acho que a gente consegue pegar. Vaga no time titular. Rapaziada, acabei de fazer o treino e ainda não deu, cara. Olha o pontinho que falta, mano. Não é possível, cara. O que acontece? Vai passando os dias, a barra ali de moral vai caindo normalmente, tá? E aí, cai bastante. A gente treina e não consegue chegar ali no ponto certo. Bom, na artilharia, a gente dispara, então, com oito gols, tá? Em quatro partidas. E agora, vamos ver quem a gente vai enfrentar. Brasil e Inglaterra. Tava ali, ó. Então, Brasil e Inglaterra jogão nas quartos finais. França foi eliminada pela Croácia. Ô, louco. Itália, manda a Bélgica embora. O Brasil vai pegar a Inglaterra agora. E Noruega e Holanda. Que isso, mano? Vamos ver agora, ó. Entramos aos 57. Tá 0x0, jogo quente. Deixa eu ver aqui, Inglaterra. Pickford, tem Arnold, White, Tomori, Mitchell, Gallagher, Bellingham, Mount, Sancho, Abraham e Foden. Então, o time da Inglaterra aí. Tá 0x0, 57 minutos. Vamos lá. Estamos entrando, estamos entrando. E, ó, já escantei pro Brasil. Vem a bola no primeiro pau. Cheguei ali dividindo. Fabinho brigou. Quem chega? Pegou Pickford. Tá rolando ola no estádio, hein? O pessoal tá felizão. Ó, o Bellingham tentou passear Anthony bem. Boa bola. Quer dizer, péssima bola, né? Ó, a Inglaterra vindo com o Foden. Fecha aí, pô. Fecha aí. Tocou na frente. Quem chega? Quem chega? Muito forte. Eles estão com defesa alta, gente. Ó lá, tá tudo no meio campo. A gente conseguir encaixar aqui. Pode ser uma boa. Deixou um no chão. Boa. Ah, depois adiantei demais. E olha o Saká chegando, hein? Com muita liberdade se manda. Marquinhos correndo atrás dele. Aqui ele vai aprontar o cruzamento. Golaço. Golaço do Sancho. Jogadaça da Inglaterra. Sancho faz o primeiro. Que isso, mano. Olha aí o replay do gol. Arrancada do Saka foi linda. O cruzamento dele foi maravilhoso. E a finalização do Sancho foi linda. O Ederson até encostou na bola, mas não foi suficiente. O Brasil tá atrás. Isso é novidade pra gente na Copa do Mundo. Isso é novidade pra gente na Copa. O Peliriano já vem nervoso. Devolvi. Faz o tabelo. A gente consegue escapar. Arrancada do Lucas. Bota na frente. Tocou a... Não, era no Matheus Cunha ali, mano. Olha o James. Porra. Ah, tocou mal pra caramba, velho. O Brasil tá jogando mal. A Inglaterra tá bem melhor. Olha o Saka de novo entrando na área. Segurou. Tocou no James. Folden. Bateu. Não. Na trave. Começar a chamar a responsa, rapaziada. 70 minutos. Os caras tão jogando muito melhor. Eu vou começar a ir na individual mesmo. Foi uma bela finalização. Pegou firme na bola. Boa bola pra quem tá... Já dominou bem. Não, Antony. Os caras tão errando o passe-fácil, gente. Olha, eles chegando com o Sancho. Quase mais um. De novo o Saka. Sempre ele. Nos dois lados. Aparece bem. Tocou o Sancho. Vai fazer. Ederson. Ederson salva o Brasil de novo. Mano. Cadê o Brasil jogando, pô? Comprou na área. Será que a gente consegue? Vamos se mandar. É a nossa jogada. Tem o Arnold fechando aqui. Arnold foi pro meio. A gente consegue escapar. Cruzamento pra fazer. Vai, Vini Jr. Gol! O Vini Jr. ficou preso dentro da... Da... Da trave. Aí é em cruzamento. Tempo de Real Madrid. Cruzamento de três dedos. O Vini Jr. fecha bem de cabeça pra empatar o jogo. O Brasil tava mal. O Brasil tava mal demais. No lindo passe, o Vini aparece bem demais pra empatar o jogo. E, mano, se liga. 80 minutos. Foi um gol na hora certa, velho. Se a gente conseguir fazer o gol da virada, agora ia ser lindo. Os caras tão jogando muito. A Inglaterra tá jogando melhor que o Brasil. Tiveram várias chances. Ó aqui, ó. Sozinho esse cara aqui, ó. Tive que voltar pra ajudar. Bellingham. Bellingham. Tentou um toque por cima. Voltou pra ele. A bola impressionante. Tudo dá certo. Toque atrás, Sancho. Balança. Boa. Boa bola. Vamos tentar botar na frente. Sim, mano. Domina bem. Lá vai o Lucas. Vai chegar a zaga. Escapou. Tapinha por cima. Mano, a trava. Impressionante, mano. Volta pra gente. Levanta. Briga. Tá com a bola ainda. Line. Bola volta pra gente. O Brasil agora é pressão. Arnold. Arnold consegue salvar. E agora é Inglaterra. Que isso, mano. Que jogo. Tô tendo que voltar aqui pra marcar o James. Tá jogando bem. Linda roubada. Linda roubada. De novo a gente tem mais uma chance, hein. O James ficou lá em cima. A gente tá com espaço gigante aqui em cima da ele. Pra fazer. Pegou. Vamos. Valeu. Gol. Vini Júnior salvador. Ele marca mais um e bota o Brasil. Na semifinal. Impressionante. É festa brasileira num jogo que, mano. Inglaterra tava batendo demais o Brasil. A gente consegue mais uma arrancada. Bateu o Euro. Salvou muito bem, né. A gente bateu bem pra caramba. O Pickford fez um milagraço. E aí Vini Júnior chega ali de novo. Bem. Pra fazer mais um pro Brasil. Entrando pomba, hein. Cara, olha ali. 90 minutos, mano. A gente consegue virar a partida em 10 minutos, basicamente. Que isso, velho. Não pode deixar também não, né. Isso. Vamos botar essa bola lá pra frente. Vamos embora. Vamos embora. O Jimmy tá cansado que ele subiu muito, mano. A gente vai levando. Até me perdi ali, mano. Não tem problema. O Brasil vence. O Brasil vence num jogo complicado. O Brasil está na semifinal, família. Que isso, velho. A gente foi importantíssimo, hein. A gente participou das duas jogadas do gol. Acertando uma bola na trave. Naquela... Mano, se a gente faz aquele gol de cavadinho... Ia ser coisa linda. E o mais importante agora é a nossa moral, né. Vamos ver se vai subir. Vai. Sobe moral. Isso, 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 isso. Nossa senhora. Subiu muito. Titular. É isso, gente. É tudo que a gente queria, pô. A gente queria virar titular do negócio. Conseguimos na semifinal. Finalmente. O Brasil, então, faz aí, ó. 2x1 na Inglaterra. Despacha a Inglaterra. Croácia venceu a França, que a gente já tinha visto. Itália venceu a Bélgica. E Holanda passa. Caramba, semifinal pesadíssima, hein. Semifinal bem complicado. O Brasil pega a Holanda. Croácia e Itália. Que isso. Croácia, de novo, chegando numa semifinal de Copa. Três Copas seguidas. 2018 foi finalista. 22 perdeu pra Argentina na semifinal. E agora encontra a Itália, que tava fora de duas Copas. Mas é uma tetracampeã, tá ligado? Itália é pesadíssima. E o Brasil pega a Holanda, que também é uma seleção que sempre chega bem, né. Tem chegado. Foi em terceiro lugar na Copa do Mundo em 2014. 2018 também foi pra... Foi longe, né. Foi nas quartas finais. Perdeu pra Argentina, mas jogou bem. Então, é aí. Semifinal pesadíssima. É que a notícia é principal. O Vinígno marca 2 contra a Inglaterra. E o Brasil passa de fase. Apaziada, agora que eu virei titular, vamos fazer o seguinte, tá. A gente vai terminar por aqui esse vídeo, tá. A gente vai terminar por aqui esse vídeo. Vou até treinar agora de novo. Ó, vamos fazer o treinamento aqui. Cara, como... Vocês viram como caiu a barrinha já, né. A gente vai ter um jogo agora contra a Holanda. Mas aí, a gente vai continuar no próximo vídeo. Então, a gente deve fazer agora o seguinte. No próximo vídeo, vai ser um vídeo exclusivo pra semifinal. Se a gente conseguir passar pra final, a gente vai ter mais um vídeo exclusivo pra grande final. É especial, porque é Copa do Mundo. Então, tem... Tem que ter... Tem que ter esse charme, tá ligado? Copa do Mundo, mano. A gente tem que fazer um negócio especial aqui. E é isso. Conseguimos virar titular. Vamos em busca aqui do Hexa. Vamos torcer pra dar certo. Então, fica ligado aí. Que no próximo episódio a gente volta com o modo carreira jogador na Copa do Mundo. Tamo junto. E até mais. E até mais.